Eu vivia vestido de doirado, palhaço das perdidas ilusões Cheio dos quisos passos, da alegria Andei cantando a minha fantasia Sob as palmas febridas do coração Estou ouvindo meu pai É uma gravidade rápida de um tempo atrás Há apenas algumas gravidades dele Minha granda mãe era do Candomblé E ela costuma cantar muitas músicas E isso é o que o inspirou para começar a música Na minha vida, eu tive que descobrir quem eu sou e de onde eu vim Não é só sobre essa vida, mas sobre o patrimônio É sobre a manifestação de uma energia que está dentro de nós E é assim que aprendi a lidar com isso Meu único medo é primavera Meu único medo é primavera Uma vez eu levi algo de Gilberto Gil Quando ele disse que você pode tentar nos descer Isso pode nos descer, mas se tem um arro que está Um arro que está apontando onde você pode parar E o arro é hora Então eu acho que isso reflete esse momento Esse momento também Meu único medo é primavera Porque ele vai continuar E nós vamos continuar A Brachas é uma música de Flávio Tris E é uma música muito bonita Que fala sobre o livro Hermann Hez Onde ele vem com esse termo Abrachas E ele fala sobre como Você não pode ser só bom ou mal Mas você tem que olhar para toda a estrutura Porque ambos são parte de tudo E tudo é importante Não se vê tudo Só se vê Só se vê pouco Não se vê Não se vê tudo A música brasileira é tão rica Tão muitos estilos Tão muitos tipos de som Não só um tipo Oh, olha esses caras Esses caras são Esses caras são Extraordinários Composers Aqui da Bahia também E eles têm algumas Amazes canais Mestras Esse é um clássico Esse é um clássico Um dos mais revolucionários Albums É Caetano Veloso, né? Isso é incrível É muito inspirador É importante ser verdade É importante ser verdade É importante ser verdade É importante ser verdade Com você mesmo E é importante ser verdade Com outros também É importante ser verdade É importante ser verdade É importante ser verdade Porque você só colabora com o universo Quando você é verdade Não adianta só pensar em corpo O amor não é só prazer Não é só prazer Tem que olhar no olho do outro Pra saber transcender É importante ser verdade Descubriu